Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Bom, mais uma aulinha de ChefScript aqui para vocês no canal do YouTube. E a gente vai hoje verificar se um comando, um software existe no sistema do usuário. Então basicamente é o seguinte, você criou um script lá, por exemplo, precisa ter o SOX no sistema do usuário para executar o script corretamente, precisa ter o Firefox, o MPV, o M-Plane, enfim, qualquer software, a gente precisa fazer a verificação no máquina do usuário se está instalado. Quais comandos eu posso vir a utilizar no meu script para ele ser executado corretamente? Temos dois comandos aqui que eu vou demonstrar hoje para vocês, que é o comando which e o comando type, esses dois comandos aqui. O comando which vai verificar onde está localizado lá, se existe, claro, o determinado software, e o comando type vai fazer a mesma verificação, que é o tipo. A diferença dos dois é que basicamente é que um é interno, ele é built do próprio shell, no caso aqui o bash, e o which, no caso, ele não é um built do shell. Ou seja, o type é um pouquinho mais rápido, para quem preza por isso o type é um pouquinho mais rápido. A gente pode ver isso aqui no help, que eu vou mostrar os builds do shell. Então, o which aqui não existe, e o type existe. Então, ele é um built, é um comando interno do shell, e vai ser executado um pouco mais rápido. Isso a gente pode ver até que o comando time, por exemplo, o which Firefox, pode ver que deu esse real aqui, e a gente pode botar também o time, type, botar até a opção "-p", para só retornar onde está localizado e se existe. Firefox, a gente vê que é um pouquinho mais rápido, e isso faz diferença no script mais grande, mais maior, mais compridão. Então, vamos fazer um script bem simples aqui para mostrar, fazer essa demonstração para vocês. Existe, eu vou botar aqui o nome do script. E, por exemplo, eu preciso do socks, nesse tcar aqui, que ele manipula basicamente, ele pode gravar e fazer um record de áudio, enfim, é um programa de manipulação de áudio. Então, eu posso verificar, type, socks, e ele vai retornar. Estou dizendo que é uma hash aqui, vou botar "-p", ele só vai retornar só o caminho, o caminho absoluto, se ele existe. Se ele não existir, ele vai retornar nada, ou seja, deixa eu botar aqui, e só um status de saída ele vai retornar, que é 1, no caso, deu erro, deu algum problema, ou seja, não existe. Se eu botar aqui, tirar o "-p", ele vai retornar, not found. Esse socks com 3x não existe no meu sistema. E é assim que a gente pode trabalhar basicamente, tá? Então, a gente vai começar com socks, para fazer uma verificação básica. Então, por exemplo, socks existe no sistema do usuário, vamos dizer que eu preciso do socks, para ser executado corretamente o meu script. Então, eu vou usar o comando type, que é mais rápido. Então, type, "-p", socks, tá? E comercial, vou botar aqui um, um, um OR, um ELSE, como se fosse um ELSE. Se ele não existe, ele vai retornar um erro, né? Então, vou abrir as chaves aqui. O socks não existe no sistema, tá? E eu vou botar ponto e vírgula aqui, este um, ponto e vírgula, tá? Ou seja, se o socks não existir, eu vou botar até aqui, echo. Continuei, continuei o programa, tá? Se o socks não existir, ele vai sair, tá? Ele vai dar um este aqui, vai cair fora do script, na execução. Se ele existir, ele vai continuar, tá? Então, eu vou dar um chmod aqui, mais x existe e vou executar, tá? Ó, continuei o programa, ou seja, o socks existe, né? Então, ele continuou o programinho ali, tá? A gente percebe que ele executou essa linha aqui, né? Ele retornou onde está localizado o socks, o caminho absoluto dele. Não precisa disso, né? A gente não precisa mostrar para o usuário. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai mandar ambas as saídas, tá? Então, ambas as saídas aí, comercial, redirecionando para o dev nu. Para ele não mostrar, não precisa ser mostrado isso, né? Ele só precisa mostrar, aliás, só fazer a conferência e deu. Só isso que ele precisa fazer, tá? Então, ó, continuei o programa, ou seja, o socks existe. Se o socks não existisse, eu vou botar um socks com 3x aqui, que não existe mesmo. Ele vai retornar a mensagem de sair do programa, ó. O socks não existe no sistema e basicamente vai sair, tá? Vai sair do programa. Isso serviria para o Firefox, qualquer coisa. Você botar aqui, por exemplo, uma variável, programa, tá? Programa, nelaio, conferência. Vou botar aqui como se fosse, opa, como se fosse o Firefox, né? No caso aqui. E eu posso botar a variável aqui embaixo, né? Para fazer a conferência. Programa, conferência, tá? E ele vai fazer essa verificação igual, tá? Continuei o programa porque o Firefox existe no sistema, né? Se eu botar um Firefox com 2x, não existe. Então, o socks aqui, no caso, é a mensagem, não existe no sistema. Então, a gente pode alterar aqui também. O programa, conferência, não existe no sistema, tá? Ó, o Firefox com 2x não existe no sistema. Basicamente é isso. Funcionaria a mesma coisa com o comando type, tá? Aliás, comando it. Mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. Só a diferença é do build. Type é build, o it não, né? Ó, mesma coisa. O it e o type é a mesma coisa, tá? A diferença é que um é build e mais rápido vai ser executado e o outro não. A gente poderia também fazer diferente aqui, né? Ao invés de fazer essa linha pequena, curtinha, A gente poderia simplesmente fazer com o if aqui, tá? Fica da sua preferência. O if, o it, ponto vírgula, ten, fi, tá? Aí eu boto negação aqui na frente. Ou seja, se o it vai verificar o programa. Se Firefox não existir, né? Por causa da negação, então caia nesse bloco, tá? É, programa, conferência. Não existe. Instale em seu sistema, tá? Vamos verificar. E ó, Firefox não existe. Eu esqueci de dar o est, né? Est 1, pronto. Ó, Firefox não existe no sistema. Então, instale em seu sistema, tá? E ele vai cair fora. Basicamente é isso. Então, a gente existe, como eu falei, o type, o it. Muito interessante isso. A gente poderia usar um loop for aqui, pra fazer vários tipos de conferência, tá? Então, a gente poderia botar o for aqui, com os argumentos, né? For, por exemplo, verifica in. E os nomes dos programas aqui, tá? Firefox. Audacios, por exemplo. MPV. E por aí vai, né? Do. E eu posso botar aqui dentro. Esse bloco. E por aí vai. Eu posso fazer isso, basicamente, que ele vai fazer vários tipos de conferência aqui, tá? Dono, tá? Vou botar aqui, mais ou menos. E vou botar a variável aqui, verifica, né? E ele vai fazer a verificação desses três caras aqui. Basicamente, ok? Que eu posso tirar essa variável aqui. Isso aí, se ele não encontrar um. Eu acho o MPV, eu não tenho, acho aqui. MPV? Não tenho, ó. O MPV eu não tenho, tá? Olha, ele não achou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cair fora. Ele vai dizer, ó. Não existe aqui, tá? Não existe. Deixa eu botar até o nome da variável que eu tinha tirado. Programa. Vou botar verifica aqui. Existe, ó. MPV não existe. Ou seja, o Firefox e o Audacity existem no meu sistema. Já o MPV não. Então, ele não pode continuar, tá? Basicamente é isso. Um vídeo bem curtinho, né? Pra mostrar pra vocês como funciona esse esquema. O it, o type. Então, use seu inscrito que é muito interessante. A gente fazer a verificação. Melhor que ir lá e usar no próprio teste. Ah, o arquivo existe, né? O opção "-z". O Audacity existe lá em usrbin. Isso é falho, tá? Use o it ou o type, ok? Cursos like jeff.com.br. Tem curso de shell lá. E até o próximo vídeo. Curta esse vídeo e compartilha se você achou interessante. Fui!